Na cara e maceta, maceta, peço de novo, é claro que aguenta Então fode, 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 fode essa buceta Mostra pra mim que você é faixa preta Fode, 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 fode essa buceta Mostra pra mim que você é faixa preta Ela acerta, relaxa, que cair se acaba Pronto na piqueira pra tomar surradiva Ela acerta, relaxa, que cair se acaba Pronto na piqueira pra tomar surradiva Então toma pirocada, xereca se acaba Então toma pirocada, xereca na vara Então toma pirocada, xereca se acaba Então toma pirocada, xereca na vara Xereca na vara, xereca na vara Mostra pra mim que você é faixa preta Fode, 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 fode essa buceta Mostra pra mim que você é faixa preta MDI bala, xereca na vara, xereca na vara Louca da favela tomando MDI Toma, toma, toma MDI bala Ficiada em dinheiro com tapaco, me excita Meu corpo é seu desejo quando eu sinto na pica Desejos de afropatio, postura de uma batida Não pego leve, não recreio, aqui não tem criancinha Ele me mima, me mama e me foge Fiquei impressionado, essa gosta usa fode Ele me mima, me mama e me foge Fiquei impressionado, essa gosta usa fode Ah, eu vou gostar Ele manda um pix de três mil Ah, eu vou gostar Esse maloqueiro sabe me excitar Dá tapa na cara e maceta, maceta Peço de novo, é claro que aguenta Dá tapa na cara, maceta, maceta Peço de novo, é claro que aguenta Peço de novo, é claro que aguenta Peço de novo, é claro que aguenta Que aguenta, maceta Xereca na vara, Xereca na vara, Xereca na vara Louca da favela tomando MDI Bala, 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 bala